Fazer uma adenda aqui, logo no começo do vídeo, amanhã dia 30, greve dos professores, vamos reivindicar, vamos ocupar as ruas aí, beleza? Vamos lutar pelo nosso direito de se aposentar e pelo direito à educação, é isso aí galera, valeu! É curioso ver o desmantelamento da base do Bolsonaro aqui na internet, porque eu tô há muito tempo nessa luta, eu tô desde 2014 com a minha página focada em política, e eu lembro que em 2016 até 2018, até as eleições, você era massacrado se você falasse qualquer coisa do Bozo, você foi contra o Bozo, mano, você era massacrado, e depois das eleições, e isso passado algum tempinho, esse massacre diminuiu, hoje em dia virou, tá, por exemplo, eu participo de alguns grupos, e é muito interessante como ter uma galera contra o Bolsonaro nos grupos, a galera contra o Bozo aumentou, principalmente aqui nos grupos da minha cidade, lembrando que eu fui expulso de um grupo, depois eu conto essa história, aí beleza, os grupos aqui da minha cidade, ou da região aqui, eram dominados por Minions, hoje em dia, mano, eles estão tomando um cacete, mas violento, cara, extremamente violento, às vezes eu fico até com dó deles, não, eu não fico não, brincadeira. Mas por que que se deve isso? Primeiro, né, porque a galera caiu na real, viu que o mito, né, na verdade era realmente um mito, né, de mitologia, e também teve, eu acredito que foi o ponto principal disso, é os cortes na educação, tá, a destruição da educação brasileira. Isso eu acho que foi o... opa, cuidado, moçada. Obrigado. Isso eu acho que foi o mais importante que aconteceu. Por quê? A base eleitoral do Bozo aqui na internet é de classe média, classe média alta. E o que acontece? O Lula, ele conseguiu colocar na mente do brasileiro, conseguiu colocar no sonho do brasileiro, pobre, o sonho de ir pra faculdade. Porém, essa faculdade não necessariamente é a faculdade pública. Pelo contrário, né, a gente que é pobre ainda sabe que, pô, faculdade pública é pra rico. A gente ainda tem isso no nosso imaginário. Então são poucas pessoas que vão pra faculdade pública, que tem esse sonho nas classes baixas. Porém, na classe média, classe média alta, o sonho é ir pra faculdade pública, tá ligado? Passar em uma faculdade privada é praticamente obrigação, tá ligado? Você não fez mais que essa obrigação. E com esse, como eu posso dizer assim, desmantelamento, com essa destruição das universidades públicas, e não é exagero, tá? Teve lá, acho que um reitor, eu não lembro qual universidade agora, falou que em setembro ele vai fechar as portas da escola. Não vai ter condições de... da escola continuar funcionando. Então, o sonho dessa galera da classe média tá sendo atingido, tá sendo diretamente atingido por políticas do Bozo. O que faz com que essa galera fique a puta com o Bozo, né? Fique revoltada e se volte contra ele. E é isso aí, cara, sei lá. Se meu diagnóstico estiver errado, por favor aí, comente. Vê aí, tentem achar outros motivos para essa virada. Tá? Valeu aí. Se Deus quiser, daqui a pouco tamo de volta. Hashtag PD, sai.